Os anos de aperto morando numa região que vira e mexe e tem alagamento acabaram. Foram sete anos de espera, mas finalmente a família da Rosilene recebeu as chaves da casa própria. O presidente Michel Temer acompanhou a primeira visita ao imóvel. Há poucos dias do Natal, o apartamento ainda veio mobiliado. Um presente tanto que enche de emoção ajudante geral, desempregada há três meses. Para mim já não esperava mais. Aí, esse ano, graças a Deus, quando chegou a carta em casa, as moças da habitação me ligaram, a surpresa, a alegria. Falei, foi meu sonho. E essa é apenas uma das mais de 400 famílias que vão começar 2017 morando nos residenciais Itapeti e Ipê. São quase 1.700 pessoas beneficiadas. Os dois residenciais entregues aqui em Mogi das Cruzes somam 420 apartamentos e investimentos de 37 milhões de reais. Em todo o país, desde maio, já foram entregues mais de 170 mil unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 700 mil brasileiros entraram nessas habitações. Não é um programa habitacional. Programa habitacional, as pessoas vão e compram casa. É um programa social e um dos maiores programas do mundo que segue firme. As famílias da faixa 1 do programa, que tem até 1.800 reais de renda bruta mensal, vão pagar mensalidades que variam entre 80 e 270 reais. Além de cuidar, de pagar essa prestação em dia, que vai ajudar outras famílias a terem acesso à moradia, eu faço o último pedido. Para você não vender, para você não alugar, para você não trocar esse imóvel. Já o presidente Michel Temer destacou que o governo trabalha para colocar o país nos trilhos. O meu sonho hoje é, nesses dois anos, colocar o Brasil nos trilhos. Mas quero cumprimentar as 170 mil famílias, não é isso? Que de maio para cá acabaram recebendo novas habitações em todo o Brasil. E quero cumprimentar para o futuro as 500 mil famílias que resultarão das construções que serão feitas neste ano de 2017.